Pode entrar, filho Entra pra ver Davi acabou de chegar da aula Fui lá buscar ele Vamos ver o que ele vai achar Vamos ver, filho O que foi, filho? O que você achou da obra do pai? Ficou show de bola? Até caiu de felicidade Que estava pronta a larela E quem que vai ligar ela? Pra aquecer a casa? A mãe, né? A mãe vai ligar? A mãe, quem é que vai ligar a larela? Ah Vai pôr pra aquecer a casa? Não, né? Porque hoje está de dia Hoje não está frio, então? Só pra decorar, né, filho? Ela está desligada Está desligada? Só pra decorar, né? É que durante o dia a gente não liga, né, filho? Liga mais à noite, né? E o que você achou da obra do pai? Ô, pai O brilho não está no máximo, não O brilho está no máximo O brilho que o Davi fala é a iluminação ali das chamas, né? Está no máximo, sim, filho? Isso parece ser madeira de verdade, né? É O que eu achei mais realista dessa larela foi aquilo As lenhas, né? É, as lenhas Mais realistas É bom, pessoal, que o vidro aqui não aquece, né? Porque o ar quente sai ali em cima Nessas Nessas Nessa parte aí Agora como ela está desligada, né? Não está saindo Aí Aqui Quando ela liga Ó É no mil ali, filho Ele tem que apertar pra ligar Isso, ó Aí ela começa a fazer barulho Mas quando ela faz assim, ela diz Gostou, então, da larelazinha que o pai fez? Que nota você dá, filho? Eu dou nota Eu dou nota A maior nota de tudo A maior nota de tudo? Sério? Obrigado, meu anjo Eu dou todos os números Nossa, pai, então tá com a moral aí em cima Viu, viu? Olha aí, ó E olha aqui, ó, filho O que a mãe já fritou aqui, ó Ó Ai, ai, ai Já vamos comer um Papai Papai, eu quero que eu vou pegar Porque esse chão tá tão sujo Não dá nem tempo, né, filho? Estamos aí 18h37 já Da noite Nós continuamos aqui Terminando essa obra da parede aqui, ó O lado de dentro, ó A gente já Colocou as 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 placas USB Pra vocês verem como é que fica aqui, ó Então vai uma placa por lá E vem outra aqui Nos Estados Unidos Eles costumam aqui, ó Encher de Poliuretano expandido Aquela espuma, né Pra isolar mais ainda o som, né Mas aqui a gente vai deixar Sem Até porque a gente não tem esses recursos aqui, né Mas o legal seria, né Colocar uma Aquela espuma de poliuretano Encher esse quadro aqui, ó Isola Acústico térmico Bom Ali em cima também já foi colocado também Agora falta só essa Essa parte aqui Pro lado de cá Colocar E essa aqui Até embaixo aí, né Até lá pra baixo, ó Tem que tirar a pia fora aqui Pra Pra poder colocar Da vizinha já chegou Da aula Tá ali mexendo no computador Né, filho? Lembrando que ele sempre faz os exercícios Primeiro, né, filho? Faz as tarefas de aula Depois deixa ele um pouquinho no computador ali E a lareira tá ali, ó Tá aí, ó Aquecendo Aquecendo aí a casa Mas ela só tá de enfeite, cara É, né Ah, o Davi tá dizendo que agora ela não tá ligada Ela só tá, ó Tem uma opção aqui pra deixar desligado o aquecimento E deixar só o... A chama acesa ali, né Então, é... Tem essa coisa pra fazer aí É legal Não precisa deixar ligado direto Ela tem um termostato que ela até desliga, né Que enjoo a temperatura que precisa Ela desliga E é isso aí, pessoal Terminamos as obras aí, ó Todo o revestimento já foi colocado Nas paredes aí, ó Olha isso Aqui a gente já fez a paredezinha que eu comentei que ia fazer, né Foi trocado o balcão de pia Feita a parede aqui Ficou uma porta de um metro aqui Nesse local aqui a gente vai colocar dois beliches Vai ficar uma tiny house, né Com um local aqui pra... Tipo dormitório Os materiais, as ferramentas vão sair tudo daqui Vão lá pra fora No espaço que nós temos lá Aqui, ó Nossa lareira lá já tá funcionando Da vizinha que tá estudando Tá ensinando pra mãe Tá tendo aula de informática lá, né mãe Isso Olha ali, ó A mexer nas ferramentas, né De desenho, né mãe Desenho, né E tá ensinando a mãe tudo que ele aprende lá Que legal, né Vamos voltar aqui pras obras Lareirazinha já tá ali, ó Tudo revestido, pessoal Agora falta pintura de porta, né Isso aqui a gente colocou porque Nós vamos colocar uma espécie de blackout aqui Pra não vir muito frio de fora pra cá Porque é uma janela bem grande que tem aqui Porque esse vidro aqui não é duplo Certo? Seria ser um vidro duplo Mas tá ficando, deixou de bola aí Vamos organizar isso aí E vamos pra última etapa aqui Que vai ser a colocação do piso flutuante, né Esse piso flutuante aqui que a gente vai pôr, ó E aí fica tudo pronto Aqui, ó Como é que ficou aqui dentro, pessoal Forro eu, tudo colocado Sobrou um pouquinho aqui Que vai ser usado depois Essa aqui na casa de banho A gente vai revestir também Olha que lindo, ó Ficou um espaço bem bacana aqui Aí os candeeiros Nós instalamos Isso aí Sai no solzinho aí pra nos alegrar, né, amor? Sai hoje Hoje Tá meio tímido ainda Tá meio fraquinho, né? Tá Pequena O que que nós vamos fazer hoje aqui Nessa tiny house Nossa aí Nós vamos bagunçar tudo de novo Pra poder arrumar, né, amor? Aham Hoje a gente vai colocar o piso flutuante É flutuante? É Nós vamos colocar o flutuante Mas a gente não vai ficar flutuando aqui em cima, tá? É só o nome do piso A gente vai mexer tudo de novo Bagunçar tudo Pra poder deixar tudo arrumadinho Só falta isso agora, né, pequena? É isso E os rodapézinhos Que você vai lá buscar, né? É Ah, os rodapézinhos Agora eu vou lá buscar o rodapé Colocar o flutuante E deixa eu colocar o rodapé Pra não precisar estar tirando duas vezes É O rodapé é aquele acabamento, né? Que vai aqui, por exemplo Coloca o flutuante aqui E depois vai um rodapé aqui em cima do... Segurar o piso aqui Mas também pra dar o acabamento aqui nessa... Nessa abertura E tem aqui Só falta isso, né, pequena? Só agora Pois é Tanta atividade já feita aqui, né? Só isso E depois a arrumação das câmaras dentro E o que você achou do resultado das paredes aí? Muito bom Ah, tudo limpinho, né? Tudo limpinho agora É Aqueles tijolos Parecia que ficava sujo, né, amor? Por mais que você limpasse Se varresse Parecia que tava tudo sujo, né? Verdade Assim dá um clima de tudo limpinho, né? Tudo limpinho, organizado, né? É, pode só colocar uma tinta aqui em cima, né? É, pode... Infermeabilizar também, né? A casa de banho, né? Ah, depois é a casa de banho Casa de banho Envelopar Ela também Estou envelopando tudo Estou envelopando tudo Só que daí não vai ser esse material, né, amor? Acho que vai ser aquele próprio pra... Pra casa de banho, né? Que tem Um forro de PVC também Aham Encaixar de uma na outra, né? Deve ficar bom também Deixa bonitinho também Hoje tá legalzinho, mas Pra ficar mais bonitinho, né? Acompanhar o que tá aqui, né? Tá um resgurito Mas ficou show aí, ó Isso aí, ó Olha aí a obra aí, ó Tá tudo meio bagunçado, hein? Improvisado É, agora nós vamos terminar ali Colocar o flutuante E aí nós vamos organizar tudo aqui dentro, né? Pra fazer daí um tour Pela Tiny House, né? Sim, a hora que estiver tudo bonitinho Aí dessa vez a gente filma, né, amor? Aham Esse forro aí de PVC branco Ficou bem bacana, né? Sim, ficou bom A cor dele combinou bem com essas paredes aí, ó Combinou Ficou bem paro, né? Ficou bem legal, olha isso aí, ó Tudo colocadinho Ficou bom E o frio tá indo embora já, né? Ah, apesar de que eu tô com um casacão grande Que eu fui lá levar o Davi pra escola, né? Mas... Hoje aqui no termômetro tá... Tá, tá indo embora Tá 17 graus, hein? Nem estamos com a lareira ligada? Tá bem tranquilo, João Bem tranquilo Estamos mais quentinho aí os dias Aham Vamos lá então Buscar o rodapé Vamos lá E depois a gente mostra Nossa bagunça aqui de novo Para os amigos Isso aí Isso aí Só vou mostrar de novo Como é que funciona essa lareira aqui Porque no vídeo que eu postei Sobre a lareira Surgiram algumas dúvidas Sobre a questão de ventilação Se ela aquece, não aquece Eu vou mostrar pra vocês Como é que ela funciona aqui Primeira dúvida aí Que eu vou esclarecer É sobre a questão da ventilação Como eu fechei com placa USB Aqui na frente E também fechei aqui as laterais Essa foi a maior dúvida Como é que ela ventila A ventilação se dá Pelo um corte Que eu fiz na parede Eu fiz um corte Na parede USB Aqui ó Tem um espaço na lateral Tem um espaço aqui em cima Embaixo dela E no outro lado também E atrás dessa parede USB Aqui Tem um duto De ar Que vai Sobe Até lá No telhado Pelo lado de fora Não aqui dentro Porque tem o forro E tem isolamento Então atrás dessa parede aqui Então o ar que ela puxa É sempre o ar lá de fora Que vem lá do telhado E aqui por cima Que também tem uma parte Que ela puxa ar Também passa pelo lado aqui Que eu deixei essas partes vazio Então dos dois lados Como aqui Em cima e embaixo Outra pergunta que foi feita Pelos amigos e seguidores É sobre a questão do aquecimento Mas eu já vou explicar aqui Como é que funciona É igual um secador de cabelo Ela puxa o ar lá de fora Por aqui Pelas saletas Tem várias aletas dessas No fundo dela Então como ela tem um duto Lá fora Que eu cortei a parede aqui Ela está puxando o ar Frio E onde que vai sair Daí o ar quente Aqui não aquece nada Ela está ligada aqui Nada, nada, nada Como se fosse um Secador de cabelo Não aquece nada Nem aqui na frente Essa parte aqui não aquece Nem vidro, nada Porque o ar aqui É tipo um secador de cabelo Sai quente aqui Nessa parte aqui Tem uma gradezinha ali O ar frio Vem lá de fora Passa para uma resistência Que tem ali dentro E joga o ar quente aqui Ela só aquece Pessoal Um pouco aqui Essa partezinha aqui Mas aqui fora Não aquece nada Então tudo que está em contato Com a madeira Não aquece E nem o vidro ali Pessoal Que tem ali Não aquece nada É isso aí Eu acho que eu tirei As duas dúvidas Que tinha aí Sobre aquecimento dela E sobre a ventilação E sobre a ventilação E sobre a ventilação